O Colégio Estadual de Pato Branco oferta sete cursos técnicos, três deles de forma integrada. São eles informática, administração e formação de docentes. Para o curso de informática, o aluno vai aprender, então, toda a parte física do computador, como conhecer melhor essa estrutura e consertá-la quando precisa, e também toda a parte de programação. No curso de administração, o aluno aprende sobre as rotinas administrativas, todo o trâmite de uma empresa, como se portar, como encaminhar melhor os seus processos. Adriana Kiel, coordenadora do curso de formação de docentes, o antigo magistério, explica o conteúdo ministrado nas aulas. Ele vai trabalhar com todas as teorias do desenvolvimento, ele vai ter acesso a todas as didáticas escolares, de como trabalhar, a educação, ele vai ter toda a parte de filosofia, todas as disciplinas estão voltadas para o desenvolvimento humano. Então, é um curso que dá uma base para qualquer curso que depois a pessoa venha a querer fazer nessa questão das humanidades. Também estão abertas as inscrições para os cursos técnicos subsequentes, informática, administração, enfermagem e recursos humanos. São cursos que são voltados aos alunos que não tiveram a oportunidade de fazer o técnico integrado, mas estão ou concluíram o terceirão do médio ou estão em fase de conclusão. Então, você que já tem o ensino médio ou vai concluir esse ano, tem a oportunidade de fazer um curso específico, que a gente chama aqui de subsequente, e dependendo do curso tem a duração. São 40 vagas por curso. As inscrições seguem até o dia 19 de novembro e podem ser feitas pelas redes sociais do colégio ou pelo site www.pbpatobranco.ced.pr.gov.br. A Secretaria da Instituição vai entrar em contato com todos os inscritos para orientar quanto à matrícula e documentação necessária. Também é importante dizer que a Secretaria de Estado da Educação vai definir se essas aulas vão acontecer de forma presencial, online ou de forma híbrida em 2021.